Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos, pessoal nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o meu estúdio aqui onde eu gravo os vídeos do canal já desde 2017, onde hoje eu faço lives também, muita gente pede para que eu mostre esse espaço, eu estou preparando as coisas para poder ir para um outro estúdio, ir para uma nova casa, então eu gostaria de mostrar isso aqui para a galera antes que eu tire as coisas do lugar, antes que eu comece a desmontar, a gente sempre faz os reacts aí nos streamers mais famosos do mundo, vendo como é que o cara faz para fazer as lives, para fazer os vídeos e tal, a gente vê aquela fiarada, eu estou sempre zoando fazendo lá o Baltar, humilha o setaco dos inscritos, e agora chegou a minha vez de mostrar o meu espaço e a galera dar a opinião, então eu convido você para se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva aqui porque a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo, dá o like no vídeo se você gostar, é claro, e bora lá conhecer um pouquinho aqui do Baltar Station. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então pessoal, vamos entrar aqui no super estúdio, que durante muito tempo foi o meu quarto, hoje eu praticamente não durmo aqui, então é esse espaço aqui que a gente tem, parece um pouco menor aqui na câmera, mas é um espaço bem grande, aqui a gente tem uma cortina acústica, por conta do bar que hoje está falindo, então uma janela aqui é bem grande, é praticamente o tamanho dessa cortina, então os caras enfiaram um bar aqui na frente, e hoje em dia graças a Deus está falindo, aqui a gente tem a nossa caminha que a galera zoa muito, isso aqui é um sofá cama, hoje eu uso basicamente só para usar as gavetas que tem ali embaixo, só quando eu estou muito, muito, muito cansado mesmo, que eu acabo usando, aqui a gente tem uma super cadeira terabais, tem duas cadeiras aqui, essa cadeira aqui da Color Master que a gente fez vídeo também no canal, aqui eu tenho o meu computador, que é um computador que eu uso para trabalho, tem esses dois refletores aqui, que eu comprei na época no Mercado Livre, já estão todos ferrados, eu devo trocar, são antigos já, então tem esse computador aqui, que é aquele computador da Color Master, que vocês acompanharam o vídeo aqui no canal, tudo nele é da Color Master, nesse monitorzão aqui, absurdo, de 34 polegadas, 144 réteos da Color Master, a única coisa que não é da Color Master nesse setup aqui inteiro, é o teclado e o mouse, que é da Logitech, o teclado, é o G613, wireless, e o mouse, é o melhor mouse de todos os tempos, é o M590T, o mousepad é da Cooler Master, e também o nosso monitor de áudio, eu prefiro, quando eu estou jogando sozinho, ouvir o som direto da caixa de som, do que do headset, no resto, tudo praticamente, o microfone é da Blue, o Blue Yeti aí, todo mundo já conhece esse microfone, eu adicionei ele aqui no setup até de lives, coloquei esse braço aqui articulado, que tem me ajudado bastante, eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui, para fazer as lives e só terminar de mostrar o setup. Tem esse headset aqui, que é o que eu uso hoje em dia, aqui, que é sem fio, é o MH670, ele tem a duração aí de 24 horas de autonomia da bateria, a gente fez um reviewzinho dele aqui no canal, tem essa placa de som aqui, que é muito importante, da Asus, a Shonar U7 MK2, e aqui é o primeiro PC, ele era aqui nesse cantinho aqui, dentro da mesa, eu decidi passar ele para o lado ali, porque eu tenho mais espaço para ficar livre aqui embaixo, ele é um Ryzen 5900X, com uma X570 Aorus Elite, tem dois SSDs de um de 512 e um de 1TB, quarta geração também da Gigabyte, o resto é tudo Cooler Master, o gabinete é o SL600 da Cooler Master, que é um gabinete silencioso sensacional, tem quatro USBs frontais, duas de 3.0 e duas de 2.0, tem a 3080Ti da Palette, a fonte é uma fonte de 1200W da Cooler Master, e o Watercooler de 240 também da Cooler Master, é um super PC, que hoje em dia ele serve basicamente para eu editar alguns vídeos, fazer as lives aqui e transmitir lives também no canal. Antes eu usava ele para fazer as lives e jogar, porém eu me rendi aí, como todos os streamers de sucesso fazem, que é ter um computador exclusivo só para poder jogar, enquanto esse daqui faz só a transmissão. Então a Gigabyte junto com a Terabyte enviou aqui para o canal, esse carinha aqui, que a gente fez um vídeo recentemente, que é um Core i7-12700K, na 12ª geração, com uma Z690 Gaming da Gigabyte, 16GB, 3.700, e tem também dois SSDs, que eu coloquei em RAID 0, ficaram com uma velocidade legal, mas não é PCI Express 4.0, e uma fonte de 850W da Gigabyte. Mas antes, esse computador estava com essa placa de vídeo aqui, que é uma RX 6600 XT da Gigabyte, mas como eu passei a usar ele para jogar, eu troquei essa placa pela RTX 2080 Super, aquela que a NVIDIA enviou aqui para o canal. Eu ainda tenho aqui também um poderoso PlayStation 5, a cura de todo o PCismo, e também um Xbox Series S, que eu uso basicamente para mostrar para a galera como jogos novos e pesados rodam nesse console, que é o console mais simples dessa nova geração. Porém, a Microsoft não tem lançado jogos, né? A gente tem aqui também um controle do poderoso, aqui um controle do Xbox, que eu acabo usando muito mais do que o controle do PlayStation, e aqui dentro eu tenho mais um controle do poderoso PlayStation 5, outro também branquinho, e um do PlayStation 4, tem aqui o livro do Jorge Orel, 1984, que é o ano que eu nasci, eu sei, eu estou velho. Aqui tem algumas canequinhas e tal, presente da amiga minha, Rosana, presente da minha tia, e aqui eu tenho um teclado sem fio e um mouse sem fio, que estão ligados nesse computador. Então, toda vez que eu vou fazer live, eu ligo aquele computador ali, logo aqui, abro o jogo e passo a controlar pelo controle do Xbox. Então, como é que são feitas as lives aqui, né? Eu tenho essa placa de captura aqui, da Avermedia, tudo aqui é muito simples, né? Vocês podem ver que tem pouquíssimos fios, tem alguns fios ali, tudo aqui é wireless, né? Mas eu tenho também cabeado. Então, tem pouquíssimos fios aqui, em relação à maioria dos setups, esse fio aqui, por exemplo, poderia estar escondido ali, né? É o fio da câmera, mas vocês vão entender por que ele não está. Então, como é que eu faço? Eu tenho essa placa de captura, que é a Avermedia GC553, que ela captura em 4K30 ou 1440p60, e ela tem pass-through 4K60. E o que é o pass-through? Eu posso assistir, jogar pela televisão, enquanto ela é capturada aqui no PC. Então, ela tem aqui duas HDMI, uma vai na televisão e outra vai onde eu vou jogar. Se for no PC, eu ligo essa HDMI aqui, na entrada HDMI da placa de vídeo. Se for no PlayStation 5, eu ligo aqui. Se for no Xbox, eu ligo aqui. Então, tem sempre um fiozinho aqui que está ligado em um desses três dispositivos para eu jogar. E aqui, eu ligo esse cabinho, que é um cabo USB-C aqui e 3.0 ali. Ele vem aqui e captura tudo aqui no PC. Todo o som é controlado diretamente por ali. Eu boto no sistema operacional aqui no Windows para eu poder monitorar o áudio e todo o áudio que sai dos consoles aqui ou do PC de jogos vem para cá e eu controlo o volume exatamente aqui nesse controlezinho. Então, é tudo muito simples, né? Hoje, o microfone que eu uso, ele é USB, então está tudo ligado ali atrás. Todos os dispositivos são sem fio. Eu poderia configurar esses dois, esse teclado e esse mouse aqui, direto naquele computador ali, porque eles são multidispositivos. Então, bastaria eu apertar aqui no mouse, que ele passaria para o outro computador e bastaria eu colocar aquele Bluetooth ou Wireless, configurar ali e eu eliminaria esse teclado e esse mouse. Então, a câmera, que eu só tenho uma, né? Eu tenho uma câmera que é uma Logitech C920, mas pela qualidade eu prefiro continuar movendo essa câmera. Essa câmera, ela sai daqui. Aqui é quando eu faço as lives do PC, né? Jogando FPS, eu ainda jogo aqui, né? Jogos de FPS, eu jogo e transmito só por esse computador e eu ainda vou dar um jeito de passar para aquele dali, porque quando você está jogando e streamando em um computador só, cara, não adianta ser 3080 Ti, NVInc, dá problema, tem queda de quadro. Então, sempre priorize, se você for fazer live, ter um computadorzinho, por mais simples que ele seja, para poder fazer a transmissão. Não precisa ser dois monstros desses aqui. Eu tenho dois monstros aqui porque as empresas me mandaram. Então, quando eu faço live aqui, nesse computador, jogando ou conversando com vocês, é exatamente essa configuração que eu uso. A câmera fica ali, bonitinha. Quando eu faço live jogando, eu quero jogar na televisão, né? Eu quero ter a melhor qualidade de imagem possível, a tela grande. Essa televisão aqui é uma QLED Q60. Eu comprei quando eu ganhei o PlayStation 4, né? De um inscrito aqui do canal. Queria ter a melhor experiência possível. Hoje em dia, eu prefiro muito mais jogar na televisão grande do que num super monitor, embora no monitor seja muito maneiro, né? O monitor eu uso para trabalhar. A televisão eu uso para jogar. Então, quando eu vou jogar, virado para cá, o que acontece? Essa cadeira aqui da Cooler Master, ela vem para cá. Esse braço articulado, ele vem para cá. Eu coloco o braço articulado aqui. Então, eu fico virado para cá, para a televisão. E vocês têm esse fundo aqui, né? Aqui no chão, eu tenho esses três bastões de LED aqui que eu vi lá no Casal Rec, né? E eu coloco ali atrás. Ainda é uma gambiarra, né? Porque tudo aqui eu deixei no improviso. Porque eu sempre fiquei, porra, não vou montar nada aqui porque eu vou me mudar. E veio pandemia, veio um monte de coisa que eu acabei não mudando. E a câmera, ela sai dali e vem exatamente para esse ponto aqui. Ela fica aqui no chão, no tripé. E eu tenho a minha configuração de lives para jogar. Então, eu tenho uma configuração para jogar. E eu tenho uma configuração para poder bater papo com vocês e jogar no PC. Mas, Baltar, como é que você faz para ler os comentários, que é a coisa mais importante da vida de um streamer? Você não tem dois monitores aqui. Você tem uma televisão e você tem um monitor. Todo streamer tem que ter dois monitores. Cara, a coisa mais simples do mundo. Um notebook velho, Core i3, da Lenovo, de terceira geração. Quando eu estou fazendo live aqui, esse computador, essa cadeira, ela vem para cá e fica aqui do meu ladinho. O notebook eu consigo ver todos os comentários tranquilamente. Quando eu estou jogando aqui no PC, algum jogo de FPS, como por exemplo Call of Duty, que a gente zerou, o notebook vem para cá. Eu fico lendo os comentários aqui. E quando eu estou fazendo live de bate-papo, live do AliExpress, o chat fica aqui do lado e tudo que eu estou vendo, as telas aqui, o React, fica aqui desse lado. Então, essa é uma configuração muito simples, né? Só com uma placa de captura, basta eu tirar daqui. Está ligado ali no PC hoje. O último jogo foi o Dusk Falls. Basta eu tirar dali, ligo no PlayStation, eu estou streamando no PlayStation. Tiro do PlayStation, ligo no Xbox, estou streamando do Xbox. Tiro dali, boto no PC, estou streamando ali. Esse PC aqui é um PC de teste, né? Que é o Ryzen 2700. A mesma coisa, tirei dali, do PC dali, liguei aqui e ele está fazendo o streaming dos testes que eu faço. Todas as gravações são feitas aqui. Eu ainda vou tirar essa 3080 daqui e botar nesse computador aqui de jogo, né? Não sei o que eu vou fazer com a 2080 Super, porque é uma placa que eu ganhei da NVIDIA que eu acho sensacional, mas gostaria até de sortear para a galera. E esse computador aqui que só serve para fazer streaming, basicamente, hoje em dia. Talvez eu bote a 3050 nele. É porque são dois monstros, né? Um é um processador de 20 threads, outro é um processador de 24 threads e não precisa disso tudo. A gente viu lá o SMzinho, faz com um computador bem simples, lá com uma 1050 Ti, careca da Adreno Edition. Então, pessoal, é tudo muito simples, né? Os cabos ficam ali embaixo, tem só um clamper, né? Um i-clamper ali, tem um i-clamper ali, tem um i-clamper aqui atrás também, né? Os fios são todos escondidos. Tem muito fio aqui atrás, né? Cabo de rede e tal. Mas praticamente nada fica visível. Isso aqui é um cabinho que eu uso só para poder carregar o meu celular, que eu quase não carrego aqui. E isso aqui também é uma coisa incrível, né? Que eu comprei lá no AliExpress. Você usando aqui a rodelinha da mesa, né? Você coloca quatro USBs aqui. Aqui, então, é o teclado e o mouse. Aqui é o meu headset. E aqui é para eu carregar, né? Então, se eu tivesse duas câmeras fixas, eu mataria isso tudo aqui. Essa placa de captura aqui, ela poderia estar atrás também, porque o fio chega perfeitamente. Eu poderia esconder. Mas como ela já está toda configurada para essa USB aqui, eu não mexi ainda. E provavelmente não vou mexer antes de eu trocar. Então, pessoal, esse daqui é o Baltar Station. Tudo muito simples, né? O meu super quadro ali, que a galera zoa. Tem a luazinha aqui, que a minha noiva me deu de presente. Muda de cor. Por isso que vocês vêm ali cada vez com uma cor diferente. Solta cheirinho de maconha. E aqui também tem o prêmio de melhor influenciador do mundo, do ano de 2021. A minha super caneta, que a galera fala, Baltar, cadê a caneta? A minha super caneta, tudo certinho. E é tudo assim, todos os dias. Fica tudo arrumadinho assim, todos os dias. Tem o microfone aqui embaixo também, que eu ainda vou fazer um vídeo dele, né? Que a FIFINE mandou para o canal. Então, é assim que eu trabalho diariamente. É ruim eu ficar mudando de posição, mas eu ainda priorizo ter uma boa experiência. É muito mais legal você jogar com tudo apagado. Quando eu vou jogar, fica tudo apagado. Só essa luz aqui desse refletor fica acesa. Eu apago o quarto inteiro. Tem essas lâmpadas de croica. Aqui em cima também tem essa lâmpada aqui, né? Tem um ar-condicionado ali também. Então, eu apago tudo e só aquilo ali fica aceso. Só que essa minha lente aqui é uma lente muito clara, né? 1.7. Então, vocês conseguem ver a minha cara ainda com bastante luz. E essa câmera aqui é uma Lumix G7. Para quem tem dúvida, né? Eu queria trocar por uma GH5 Mark II, mas está muito cara. Então, pessoal, é isso daí. Caso vocês queiram qualquer coisa, qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida, pode me mandar e-mail, pode falar comigo no Instagram, pode falar comigo no Discord. A nossa planilha do Alexpress está aí embaixo, na descrição. Se você quiser comprar qualquer coisa, se você for comprar um videogame, só você entrar lá na Amazon, o PlayStation 5 está disponível. E esse daqui é o Baltar Station. Eu falei para vocês que tinha pouquíssimo fio e a galera não acreditou. Tudo bem que os fios estão escondidos, né? Mas é melhor do que aquela zona que a gente vê aí a galera fazer. Então, se você quiser pegar como inspiração, beleza? É isso aí. Um grande abraço a todos. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.